Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Letícia Semin, da Secretaria de Comunicação do TRT de Santa Catarina e vou conduzir essa live promovida em conjunto pela Coordenadoria de Saúde e pelo Serviço de Educação Corporativa do Tribunal para tratar de um tema importante que é a prevenção do câncer de mama. A gente está em outubro, mês conhecido como Outubro Rosa, quando acontecem inúmeras campanhas de mobilizações com o objetivo de conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce da doença. A gente sabe que a conscientização e o conhecimento são fundamentais para reduzir os casos de câncer de mama. E por isso a gente convidou a médica mastologista Clarissa Santos Ferreira Amaral que irá fazer a palestra Saúde da Mama Mais Saúde Menos Dúvidas. E eu gostaria então de lembrar que essa palestra terá duração de quase uma hora e que ao longo da nossa transmissão, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento pode enviar pelo chat que ao final a doutora Clarissa irá responder. A doutora Clarissa, ela faz parte do corpo clínico do Hospital Moinho de Ventos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde atua desde 2012 na área de mastologia, núcleo mama. E também, desde 2017, atua em Florianópolis, no Hospital Bahia Sul, no Hospital Unimed e no Centro Especializado de Oncologia, o CEOF. Boa tarde, doutora Clarissa. Seja muito bem-vinda. E é com você. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Fico muito feliz de poder vir conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre a prevenção do câncer de mama, que é uma doença tão relevante, principalmente para nós que moramos aqui no sul do estado. Vou compartilhar uns slides que vocês conseguem acompanhar um pouco melhor. Então, por que o Outubro Rosa é o mês onde a gente fala sobre a questão da prevenção do câncer de mama e todo mundo conhece o que é o Outubro Rosa, inclusive os homens, as mulheres, as crianças? Porque a incidência de novos casos de câncer de mama no Brasil, só o ano passado, chegou quase a 60 mil mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Quando se compara em questão de estado, a região sul é a que maior incidência tem de novos casos. Em primeiro lugar fica o estado do Rio Grande do Sul, depois Paraná e Santa Catarina. Nós de Santa Catarina, o ano passado, tivemos mais de 2 mil novos casos de câncer de mama. Não são quase 50 mil casos por ano, são quase 60 mil casos por ano, certo? São cerca de 12 mil mortes, são quase 25% dos casos. São mais de 30 mortes por dia. E o câncer de mama, ele é a segunda principal causa de morte entre as mulheres brasileiras. Quando se compara em questão de câncer, só perde para o câncer de pele. O problema não é se ter um câncer de mama, e sim diagnosticar tarde e as pacientes acabarem falecendo, morrendo de câncer de mama. Aqui nós temos um mapa do Brasil, onde a gente vê a taxa bruta de mortalidade do câncer de mama pelas regiões geográficas. Lá embaixo, onde tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente vê que é onde a maior taxa de mortalidade está, entre 18,5 e 19,3. É isso que nós combatemos, é isso que nós não queremos. A Sociedade Brasileira de Mastrologia se une no Outubro Rosa para que as mulheres não morram de câncer de mama. Todo paciente com câncer de mama, ele tem uma família por trás. E as mulheres, geralmente são as mulheres que acabam cuidando da família, cuida do marido, cuida dos filhos. Então, o médico que dá um diagnóstico de câncer de mama para esse paciente, tem que tratá-lo de uma maneira individualizada. Então, se cada paciente com câncer de mama fosse tratado e cuidado de acordo com os melhores padrões, muitos sofrimentos e mortes poderiam ser evitados. Um câncer de mama para ele ser tratado, tem que ter uma equipe multiprofissional. Essa equipe, primeiramente, ela precisa ser qualificada. Ou seja, o médico tem que saber o que ele está fazendo, tem que estar atualizado para poder oferecer os melhores tratamentos. Tem que ser integrada, ou seja, não é apenas o mastologista que vai cuidar dessa paciente. Existe o mastologista, o radiologista que vai fazer a mamografia, vai fazer o ultrassom, vai fazer a biópsia dessa paciente. Tem o oncologista, caso essa paciente venha a precisar de quimioterapia. O radioterapeuta, nutricionista, educador físico. Toda tem que ter uma equipe, eles precisam se conversar. A gente precisa trocar a ideia e discutir qual o melhor tratamento para oferecer para esse paciente. Existem vários tratamentos e nem todos são iguais. Existem pacientes que fazem cirurgia apenas. Existem pacientes que fazem cirurgia, rádio, quimio e tomam remédio. Existem pacientes que só fazem cirurgia e quimioterapia. Então, nem toda mulher com diagnóstico de câncer de mama vai receber o mesmo tratamento. E tem que haver um atendimento humanizado. As mulheres têm que saber que o seu médico tem que se preocupar com elas. É nós, médicos, que temos que dizer. A senhora tem um câncer de mama, nós vamos resolver isso junto. E os médicos que têm que dizer para essa paciente o que ela tem que fazer. Qual é o melhor caminho. Então, tem que ser um atendimento humanizado. Um grande problema é que o diagnóstico que se faz no Brasil hoje em dia é um diagnóstico de fases muito avançadas. A gente perde chance de cura. Porque mais de 45% dos casos de câncer de mama são descobertos quando a doença já está muito avançada. Quando a gente faz uma avaliação e analisa a questão do SUS e a questão do convênio ou da paciente particular, nós vemos uma discrepância muito grande. Isso nós precisamos combater. Ali vocês veem que está escrito estadiamento 1, 2, 3 e 4. Estadiamento 1 e 2 são pacientes que têm chance de cura de mais de 90%. Estadiamento 3, a paciente ainda também tem chance de cura, mas a gente já considera como uma doença avançada. O estadiamento 4 é quando a gente não consegue mais falar em cura da paciente. Nós falamos em controle da doença. São aquelas pacientes onde o câncer de mama, ele deu metástase, ou seja, saiu da mama, foi para a cabeça, para o fígado, para o pulmão, para os ossos, e nós conseguimos controlar essa doença, mas não conseguimos curar. O que se quer com o cubro rosa é que as pacientes cheguem em estágios precoces, estágio 1 e estágio 2. Quando se faz essa comparação de SUS e convênio, se vê que esses estágios precoces 1 e 2, paciente do SUS é 45% só que chega, ou seja, menos da metade chega nesses estágios onde a chance de cura é alta. Quando se vê no convênio, é mais de 70%. Já o contrário, nos casos mais avançados, no SUS é mais de 50% e no convênio é 26%. Isso não pode acontecer, isso não precisa acontecer. As políticas, elas precisam ver essas pacientes, ver onde é que está esse problema para que isso não aconteça. Nós temos mamógrafos disponíveis. Então, por que acontece essa discrepância? Por isso que a gente faz o tubro rosa para conscientizar, porque a mulher, a paciente, ela também tem responsabilidade sobre isso. Desde 2009, mamografia em mulheres acima de 40 anos é assegurado por lei. Então, a mulher tem que chegar no posto de saúde e dizer eu quero fazer a minha mamografia anual. E quando que se deve fazer mamografia? O Instituto Nacional do Câncer, que são os oncologistas, eles dizem que é dos 50 aos 69 anos a cada dois anos. Nós, da sociedade brasileira de mastologistas, vivemos que é acima de 40 anos uma vez por ano. Se sabe que a incidência, os novos casos de cansa de mama, eles começam a aumentar a partir dos 40 anos e vão aumentando até o final da vida. Costuma-se dizer que se toda mulher viver esse tempo suficiente, todo homem viver esse tempo suficiente, toda mulher teria câncer de mama e todo homem teria câncer de próstata. Então, uma pergunta que sempre me fazem, até que idade que eu preciso fazer mamografia? Até a idade onde a paciente tem uma vida ativa, tem vida de relação, é lúcida. Eu tenho pacientes de 90 anos que fazem essa mamografia anualmente, porque são pacientes lúcidas, são pacientes que têm a vida delas, pode ter alguma limitação de locomoção, mas são pacientes lúcidas. Então, sim, vale a pena seguir fazendo mamografia. O grande problema é que quase 50% das mulheres do Brasil, acima de 40 anos, nunca fizeram nenhuma mamografia. A primeira foto que vocês enxergam é uma mamografia. Ali onde tem aquela seta é um nódulo de câncer. Então, vocês lembrem que na mamografia o nódulo do câncer é branco, porque mais tarde eu vou falar a respeito disso. O que se quer é uma lesão assim, muito pequena, menor do que 2 centímetros, para que a gente tenha chance de curar, para que o tratamento não seja um tratamento tão agressivo, a cirurgia seja uma cirurgia conservadora. Porque quando já vai para a segunda foto, que já é um estágio 3, aquela lesão, a paciente mesmo consegue sentir, às vezes até de tirar a roupa antes de eu encostar na paciente, eu já vejo, porque é uma lesão muito grande. Para cada 1 milímetro que aumenta o nódulo do câncer de mama, diminui em 1% a chance de cura do paciente. Nós não podemos esquecer que o câncer de mama, ele tem um aumento exponencial. 1 centímetro vai para 2, 2 vai para 4, e assim sucessivamente. E a virada do câncer, ou seja, esse aumento do tamanho de 9, se dá aproximadamente em 3 a 4 meses. Então, por isso é tão importante fazer mamografia anualmente. Isso que a gente não quer. Isso não é foto do Google, isso não é foto de livro, isso é uma foto de uma paciente minha de consultório. Essa paciente, ela tinha um tumor de 16 centímetros. Então, é isso que não pode. A gente tem que lutar contra esses casos todos os dias do ano. No outubro, a gente só relembra as mulheres, todos os dias do ano. E aqui está uma diferença. Ali em cirurgias parciais, então, uma paciente que fez uma cirurgia de câncer de mama, onde a gente praticamente não enxerga nenhum corte, a mama dela preservada, ou uma mastectomia bilateral. Obviamente, aqui é uma paciente mais idosa, fez esvaziamento axilar, então, era uma lesão muito avançada mesmo. Ok, doutora, mas eu não tenho ninguém na minha família que tem câncer de mama. Então, eu não preciso me preocupar. Ou, ao contrário. Não, doutora, minha mãe, minha avó, minha tia tiveram câncer de mama, então, eu vou ter câncer de mama. Não necessariamente. A história familiar, ela representa apenas 5% a 15% dos casos. A grande maioria das pacientes, elas têm câncer de mama de uma maneira esporádica. São as primeiras na família a desenvolver o câncer. Então, eu não tenho ninguém na família, eu não preciso fazer mamografia? Não, é verdade. Precisa, sim, fazer mamografia anualmente. Eu tenho uma história familiar muito importante. A minha mãe teve câncer com 38 anos, a minha irmã teve, a minha avó teve. Bom, esses casos, a gente acaba encaminhando para o geneticista para fazer uma avaliação genética. Mas são casos de exceção. A grande maioria é aleatória. Então, ok, eu faço minha mamografia uma vez por ano, mas existe alguma coisa que se possa fazer para diminuir a chance de eu ter um câncer de mama? Aqui tem algumas coisas que eu acho que são as mais importantes, certo? Então, alimentação saudável, com pouca gordura, não abusar de bebidas alcoólicas. Não é não tomar bebidas alcoólicas, não é isso. Mas é não ingerir bebida alcoólica todo dia, por exemplo. Não tomar grandes quantidades de álcool, isso gera estresse oxidativo. Junto com isso, vem a questão do exercício físico regular. O exercício físico, ele precisa ser regular, com uma intensidade e uma frequência adequada. Por isso, eu preciso dizer para todos os meus pacientes, faça um exercício físico orientado. Não adianta, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer uma corrida. Os homens, normalmente, né? Ah, eu jogo futebol sábados. Isso, sim, prejudica a célula. O que você acaba gerando um estresse oxidativo. Então, o exercício físico, que sabe, que protege para que as pacientes não tenham câncer de mama, não tenham câncer de intestino, protege contra vários cânceres, tem vários estudos falando isso. E para as pacientes que têm câncer de mama, melhora o prognóstico, melhora a chance de cura. Amamentar faz uma transformação da mama. Ah, mas eu tive filho e não conseguiu amamentar. Tudo bem. Eu sempre fico com muita pena das mulheres que não conseguem amamentar. Isso é só uma maneira de proteger. Agora, tem várias pacientes minhas que amamentaram por muitos meses, tem câncer de mama, e quem nunca amamentou não tem. Então, assim, amamentar protege. Mas quem não amamentou não precisa achar que vai ter câncer de mama. Tem aquele ali do lado que fala sorrir mais, com menos estresse. Tudo que é energia que entra no nosso corpo de alguma maneira, pelo estresse do dia a dia, por algum problema de saúde com algum familiar, por uma rotina tribulada, por ser uma paciente que acaba não conseguindo dizer não, que acaba acumulando muitas coisas ruins, eu acho que isso aí tem estresse também, que mostra que o corpo começa a falar. O corpo, muitas vezes, se transforma na questão de câncer de mama. Então, tentar ter uma vida menos estressante, ou então ter alguma rota de fuga. Eu sou médica, eu faço plantão, eu opero, eu lido com câncer, meu celular fica ligado 24 horas por dia. Mas eu faço coisas, pelo menos duas a três vezes por semana, que eu gosto, e que é o meu momento de me desestressar, é o meu momento de trazer. E tem muitas mulheres que não têm isso, porque não conseguem organizar o tempo. E a gente, quando quer, a gente consegue ter tempo para tudo. Fazer o autoexame, ele é importante, mas ele não salva vidas. Como assim, por isso? Eu estou até contra o autoexame? Não, eu não sou contra o autoexame. Mas sabe-se que o autoexame pega lesões grandes, não pega lesões pequenas. Então, o que salva vidas é fazer mamografia, para que a gente consiga pegar aquelas lesões bem pequenas, onde a chance de cura é alta. Só se consegue pegar lesões pequenas pelo autoexame, quando a lesão é muito superficial, e normalmente maior do que um centímetro. Eu estou super acostumada a palpar mamas, eu já tive uma paciente com um tumor de três centímetros, uma mama média para grande, aonde eu não consegui palpar, só através do exame de imagem. Então, eu não sou contra o autoexame. Eu acredito que o autoexame é importante como uma autoconscientização, ou seja, um autocuidado. Eu vou fazer o autoexame da mesma maneira que eu não vou ter sobrepeso, que eu vou evitar ser obesa, que eu não vou ficar tomando bebida de álcool, assim, abusivamente, que eu não vou ser sedentária, que eu não vou fumar. Isso sim. Então, acho que o autoexame é importante, sim, para se conhecer. Uma vez por mês, mulheres que menstruam, uma semana depois que acabar a menstruação, e mulheres que não menstruam, ou porque estão na menopausa, ou porque usam anticoncepcional contínuo, ou porque tem o de umirena, enfim, por algum motivo não menstruam. Pode ser no dia que paga uma conta, conta de luz, o dia que recebe, o primeiro dia do mês. Embaixo do chuveiro, numa água quente, simplesmente pega a mão e passa ao redor da mama, vai fazendo movimentos circulares, e se sentir alguma coisa, palpar alguma coisa diferente, procure um mastologista. No próximo mês, vocês já vão se conhecer melhor. Olha, isso aqui é meu, não tem nada de diferente. Se algum dia vocês palparem alguma coisa diferente, vocês vão saber. Mas o que eu tenho que saber? O que me chama a atenção? Se tiver um caroço, como se fosse uma bola dentro da mama, um local mais endurecido, uma vermelhidão, ou uma pele mais endurecida, vocês podem ver ali, parece uma casca de laranja, um tipo de inchaço, uns pontinhos, como se fosse uma pele de laranja. Feridas que não cicatrizam, ou coceiras que não melhoram. Eu tive uma paciente, uma paciente diferenciada, farmacêutica, e ela deixou cair uma janela, ela disse, né? E disse que a partir dali veio uma ferida, e ela ficou três, quatro, cinco meses com aquela ferida, que não cicatrizavam, e ela achou que ficou bem. Até que ela começou a tomar banho de blusa, e o marido dela percebeu, então, por que ela estava fazendo aquilo, e daí quando ele foi ver, ela não tirava mais o sutiã pra nada, e quando foi ver, ela disse, não, mas tem que ver isso, se era um câncer de mama. Não que uma batida deu câncer de mama. Não é isso. Batidas não dão câncer de mama. Quando a gente bate a mama, a gente toca nela, e às vezes, pela dor, nós vamos procurar ajuda, e fazendo uma investigação, se acha o câncer de mama. Mas uma batida não gera um câncer de mama. saída de líquido do mamilo sem apertar, na cor vermelha ou transparente. Essas duas colorações são as importantes, são as que a gente tem que tomar cuidado. E muitas vezes, como vocês veem ali na foto, aquilo ali, às vezes, pode ser como um marrom. Precisa pegar um papel higiênico, um papel branco, e botar nessa secreção, porque muitas vezes a gente acha que é vermelho e fica marrom, e muitas vezes a gente acha que é marrom, quando bota no papel branco, vê que é vermelho. O mamilo, ele é uma mucosa. A mesma coisa como acontece lá na vagina. Então, existe saída de secreção, principalmente, em algumas pacientes, ou que amamentaram por muito tempo, ou pacientes que usam alguma medicação, por exemplo, medicações psiquiátricas, pode dar saída de líquido pelo mamilo, sim, sendo normal. Esverdeado, amarelado, esbranquiçado, aquela cor parece óleo, assim, quando fica no chão, que é aquele multicolorido. Todas essas cores são normais. Obviamente, que se começou a sair de uma maneira espontânea, e foi uma coisa recente, vocês devem procurar, sim, uma avaliação para ter certeza de que está tudo certo. O mais importante, não fiquem apertando. Quanto mais se aperta, será que vai sair hoje? Será que não vai? Será que vai sair? Vai estimular, e muitas vezes, não para de sair. Começa a sair, mesmo sem afetar espontaneamente. Aras estufadas, uma bolinha, porque ali eu falei em caroço, num lugar endurecido. Mas nem todo câncer de mama é como se fosse uma pedra. Ele pode ser um pouco mais macio. Então, faltou algum abaulamento ou uma retração, tem que procurar uma avaliação. Clarice, o meu mamilo sempre foi para dentro. Eu preciso me preocupar? Não. Porque existem mamilos invertidos, naturalmente, a pessoa sempre foi assim. Existem mamilos planos, que são retinhos, e existem aqueles mamilos que eu bico para fora, que eu mexer, que eu nem nem gosto. Então, existem esses três mamilos. Parece que o meu mamilo era para fora e faz dois meses que ele o inverteu. A gente precisa dar uma olhada, porque o câncer de mama, ele funciona como se ele tivesse umas garras. E existem os ligamentos suspensores da mama. Às vezes, ele acaba infiltrando nesses ligamentos e gerando um repuxo. Acaba fazendo essa retração na mama. Então, outra maneira também de fazer o autoexame é na frente do espelho, levantar as mãos, botar as mãos na cintura e fazer uma força para ver se alguma parte da pele da mama vai fazer uma retração. Então, o que muda a mortalidade? Já que eu falei que o que importa é que os pacientes não morram. É fazer mamografia. Porque fazendo mamografia, se pega lesões muito pequenas, muitas vezes menor do que um centímetro. Então, a chance de cura aumenta mais do que 95%. não esquecendo que a grande maioria das mulheres são assintomáticas. Aquela paciente que tinha um tumor de 16 centímetros, ela não sentia nada, nenhuma dor. Raramente as pacientes têm dor mamária. A dor mamária normalmente acontece porque pode ter um nódulo que fica cutucando o nervinho. Onde está a inervação da mama? Por que eu digo que a mama não dói? Quando eu tiro uma mama inteira que tem câncer, a anestesia é aqui atrás, na cervical. Aqui, o nervinho vai sair, vai passar por essa região do trapézio e vai entrar embaixo de cada ripinha de costela. de cada costela passa um nervo. Se tem alguma contratura nessa região, se tem dor na mama. Então, por isso que eu digo, um nódulo, um câncer de mama só vai dar dor se ele estiver bem lá atrás e ele vai servir como uma pedra no sapato. O problema não está no pé ali, né? A inervação é por causa que tem aquela pedrinha. Então, a pedrinha vai ficar cutucando o nervo. Essas pacientes, sim, podem ter dor. Ou, obviamente, aqueles tumores que têm um crescimento muito rápido e daí fazem uma compressão dos tecidos e acaba dando um desconforto. Mas a grande maioria das vezes as pacientes são assintomáticas. Como é que se faz um diagnóstico de câncer de mama? Bom, o diagnóstico de câncer de mama ele se faz através de mamografia, de ultrassom das mamas e de ressonância. Mamografia é o exame de escolha para rastreamento do câncer de mama no SUS. E quando se precisa, quando se tem alguma dúvida, se faz um ultrassom para complementação. O ultrassom ele é muito bom para conseguir se diferenciar no nódulo sólido, que é como se fosse uma bolinha de carne, e um nódulo que não é nódulo, que é um cisco, que é uma bolinha de líquido. Mas ele é aberto, tá? Então, obviamente que tem pacientes que tem claustrofobia e não conseguem fazer ressonância. daí tem a possibilidade de se fazer uma ressonância com sedação, porque tem gente que não consegue ficar ali dentro. Realmente, não é um exame muito simples também. Ali embaixo a gente tem algumas imagens de ressonância, então mostra bem as lesões, mas é um exame de exceção, é um exame especial. Achei um nódulo e eu tenho que fazer uma biópsia. Como é que se faz uma biópsia de um nódulo suspeito na mama? Existem duas maneiras hoje em dia de fazer. Guiado por ultrassom, que é aquela imagem ali bem embaixo da biópsia, onde o médico radiologista, não é o mastologista, certo? Lá nas clínicas de imagem, ele localiza o nódulo, faz uma anestesia na pele e entra com uma agulha e a paciente escuta um seca, que é a agulha indo, entra dentro do nódulo, abre e fecha um arpão e tira um pedacinho pequeno. O paciente levanta dali e vai embora para casa. Então é muito tranquilo também, certo? E a segunda imagem que tem aquela médica é uma biópsia por mamografia. Então existem esses dois métodos de fazer uma biópsia, de se tirar um pedacinho daquela lesão para o patologista avaliar. A mamografia eu costumo dizer que é o axódromo, né? Porque o médico cardiologista ele acha que é suspeito e ele me dá mais ou menos uma previsão de quanto que ele acha. Ó, Clarissa, é um BIRX4B, ou seja, ele está me dizendo que tem 50% de chance de ser canta. Como é que eu tenho certeza? Quando eu faço a biópsia. Quando eu tiro um pedacinho e dou para o patologista olhar as células. Mas se eu fizer uma biópsia e eu não posso espalhar o câncer, eu não vou mexer naquele tumor e eu não posso espalhar o câncer? Não. Isso é mito. O único órgão que a gente não pode biopsiar no corpo é o rim, porque o rim ele é gelatinoso. Então, quando se faz a biópsia, no trajeto do trocáter, ele pode vir, sim, deixando cair células malignas. O resto são lesões sólidas e pode, sim, ser feito biópsia, certo? Sem medo de espalhar a doença. Eu trouxe, dessa vez, um pouquinho sobre mitos e verdades. Existe muito mito sobre o câncer de mama, apesar de que, sempre quando eu tenho palestra ao vivo, eu sempre pergunto no início das palestras, das conversas, quem é que conhece alguém que teve câncer de mama? Sempre tem alguém que conhece. Diferente, às vezes, de câncer de esôfago, de pâncreas, que já é um pouco mais rápido. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente desmistificar o câncer de mama. Se eu achar um caroço na minha mama, eu vou ter câncer? Não, isso é um mito. Por quê? Mais de 80% dos nódulos de mama são alterações benignas. São fibradenomas, são hiperplasia, são cistos. Então, achou um caroço na mama? Calma, procura o médico, não fica também achando que está, né? Tipo, ah, não. Procura o médico e faz uma avaliação com o especialista. somente mulheres com história familiar de câncer de mama irão desenvolver a doença? Não, falamos isso lá no início, bem pelo contrário. 85% das mulheres, mais ou menos, é de 5% a 5% é que tem o diagnóstico, tem a história familiar. O resto, 85%, são esporádicos. Clarice, eu sou muito nova para ter câncer de mama, eu senti uma coisa aqui na minha mama, mas eu sou muito nova. Em torno de 25%, gente, das minhas pacientes, estudos mostram isso, tem câncer de mama, sim. Certo? Eu tenho pacientes de 24, eu tenho pacientes de 30, de 32, normalmente é um pouco mais agressivo, não precisa rastrear, porque é em torno de 25%, mas se palpou alguma coisa, tem que procurar um médico. E eu tenho convênio, eu vou no ginecologista uma vez por ano para coletar o meu cito patológico, o meu preventivo do colo do útero. Por que não fazer um ultrassom junto? Eu acho que é super válido, porque existem outras lesões que não câncer, mas existem lesões atípicas, que também pode dar em pacientes jovens, existem fibradenomas, que são todas as lesões mais complexas, ou tumor filótex, que pode ter um aumento progressivo. Então, quem consegue, eu acho que pode sim fazer um ultrassom uma vez por ano, certo? Porque pode sim ter câncer de mama em pacientes jovens. O uso de desodorante antitranspirante pode causar o câncer? Não, pode usar e deve usar desodorante. Nenhum desodorante consegue ter esse potencial de modificar o DNA celular, que é isso que acontece no câncer. Toda célula, ela nasce, ela vem no corpo, e ela tem o poder de morrer, que é a apoptose. Quando ela perde, quando tem um dano nesse DNA celular, ela perde essa capacidade de apoptose, de fazer a morte programada. Isso que é o câncer. Então, nenhum desodorante tem essa capacidade. A mamografia pode causar câncer? Não. Há um tempo atrás, saiu quando era na época do Facebook, saiu uma pessoa que falou que mamografia causava câncer. Não, as doses de radiação são muito baixas, são monitoradas. Costumo dizer que um paciente que vai fazer um raio-x de tórax, às vezes, muitas vezes, que vai na emergência porque está com tosse, acaba recebendo mais radiação do que fazendo uma mamografia. Quando vocês forem fazer essas mamografias anuais, vocês também podem pedir o protetor de tireoide, certo? Todas as clínicas têm, elas deveriam oferecer, às vezes não oferecem, mas o paciente tem esse direito de pedir. O tratamento cirúrgico, ele pode ser conservador ou ele pode ser radical. O que vai me dizer se eu vou poupar ou não poupar a mama de uma paciente? É o tamanho do tumor. Se é um tumor pequeno, eu consigo poupar. Se é um tumor grande, não consigo poupar. Aqui, então, é uma cirurgia que o corte, ele acaba sendo um corte um pouquinho maior. Isso aqui não, isso aqui era de uma paciente, em algumas, acaba fazendo assim, mas a grande maioria hoje em dia a gente consegue tirar pela auréola e fica muito bem, quase não se aparece, fica quase interceptida. Essa paciente, vocês veem que tem uma amila ali naquele lado do braço do relógio, aquilo ali é uma mama, a outra mama não existe, aquela mama foi retirada. Mas como é que ela está tão igual? Porque isso é uma cirurgia que é rodado, uma paciente que tem uma circunferência abdominal importante, e é rodado o tecido do abdômen para fechar aquele defeito ali. É uma cirurgia que não se faz mais, eu gosto muito, mas as cirurgiões plásticas não fazem, porque é uma cirurgia que tem uma morbidade muito grande. É muitas horas de cirurgia, muitas horas de hospital, uma cirurgia muito grande. Hoje em dia se faz isso aqui, que é, na verdade, fica muito bem, que é a colocação ou de um expansor quando se tem que tirar muita pele e daí a gente precisa que essa pele fique do tamanho da outra mama para a gente poder simetrizar. Ou, mais atualmente, hoje em dia, o que os cirurgiões plásticos fazem é colocar direto uma prótese de silicone e eles colocam uma matriz celular que vai englobar essa prótese e acaba protegendo para que ela não estrua, que ela não saia da pele. Então, é isso que se faz hoje em dia para que o paciente não consiga poupar a mama. Eu falei antes, então, desde o dia 29 de abril de 2009, mamografia é lei, toda mulher a partir de 40 anos tem direito de fazer uma vez por ano um SUS. E aqui vem um motivo que as pacientes não fazem, o que eu escuto sempre no consultório, né? Dói, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder o cabelo, marido, autoestima, eu prefiro não saber e por mim eu não fazer mamografia. Eu acredito que todo mundo que vem para a Terra tem o dia para ir embora. A única diferença é como a gente vai chegar nesse dia para ir embora daqui, ou seja, como é que a gente vai chegar no dia e no momento que a gente vai morrer. Então, eu posso chegar com tratamento sem dor, tendo controle de uma doença, se eu tiver essa doença, ou então eu posso chegar com um tumor grande, ulcerado, onde eu vou ter que sofrer muito mais. Então, eu acho que fazer mamografia vale a pena para prevenir, para poder curar uma doença que é extremamente catastrófica na família da mulher. E essa aqui é uma campanha de muitos anos atrás, eu sempre trago e acho que vou continuar sempre trazendo porque nós mulheres a gente cuida de todo mundo, a gente cuida da vizinha, a gente cuida do marido, da mãe, do cachorro, do filho, a gente nunca tem tempo para nós, porque eu tenho que levar meu filho no dentista, no futebol, a menina do balé, o meu marido. E aqui ele diz o seguinte, meu amor, eu posso lavar a louça por você, eu posso mudar o caminho do trabalho por você, mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você, mamografia, se não fizer por você, faça por mim. Então, se você não fez a sua mamografia ainda anual, faça. Se você já fez, leve alguém que não fez para fazer, mas tem a pandemia. Todos os sistemas de saúde estão bem protegidos, estão bem, tem todas as prevenções para que não aconteça a contaminação, não é dentro dos locais de saúde que você vai se contaminar com Covid. Então, se você não fez, faça. se você não quiser fazer por você, faça por alguém que você goste, que você ame muito. E se você ficar doente, essa pessoa vai sofrer muito. Sempre gosto de falar um pouquinho sobre prótese de mama, até para dar uma relaxada de tanto câncer de mama, que também faz parte. Não sou contra, muitas pessoas também, estou até contra a prótese de mama, não, acho ótimo, acho que as mulheres têm que colocá-la, têm que se sentir bem com o corpo delas, desde que sigam alguns padrões. Por exemplo, tem que fazer uma consulta prévia para ver se não tem nenhuma lesão na mama, tem que ser com um cirurgião que esteja acostumado a fazer mama e tem que ser em um hospital. Se você localizar um nódulo, você vai fazer a investigação daquele nódulo e pode fazer uma cirurgia combinada, mastologista e cirurgião plástico, para retirar esse nódulo, certo? Existem mulheres com câncer de mama e que fazem a simetrização da outra mama, isso também pode, pode botar silicone, pode reduzir a outra mama no mesmo ato cirúrgico, isso também não é contraindicado, muito pelo contrário, eu sempre digo, vamos fazer, vamos fazer agora nesse momento. Posso fazer mamografia usando prótese de mama? Sim, deve fazer mamografia mesmo que se tenha prótese de mama, não vai estourar a prótese. Existem umas manobras que se fazem, que é as manobras de Eclan, que se coloca essa prótese para trás e aperta só a mama, então não vai estourar a prótese. Pode fazer. Quem tem prótese de mama hoje em dia não tem mais necessidade de ficar trocando a cada 10 anos como era antigamente, as próteses são vitalistas, mas precisa ser feito um acompanhamento porque algumas próteses sim, elas podem romper, então tem que fazer ressonância, nesse caso a ressonância é o melhor exame, a cada 2 ou 3 anos precisa fazer uma ressonância. Eu acho que o paciente que tem prótese de mama deve ser sempre paciente de mastologista, SUTCHAN, se tem alguma paciente minha me ouvindo, sabe que eu sempre falo sobre o SUTCHAN porque 90% das minhas pacientes de consultório têm dor na mama, porque a gente anda de salto alto, porque a gente tem uma vida estressante, porque a gente trabalha, tem casa, marido, tudo para cuidar e a gente faz contratura nessa região e na cervical ou alguém que tenha alguma hérnia cervical. O estresse, o trabalho, muitas vezes a gente não consegue tirar da nossa vida de uma maneira tão simples, mas o SUTCHAN a gente consegue ajustar. Então aqui tem os SUTCHAN que eu acho que são errados. O SUTCHAN de ferrinho, ele pega aquele aro de baixo, ele pega já no abdômen e ele faz uma projeção medial para o centro, por isso que a mama fica um pouco mais armada. Mas naquele caso a alça é fina, então vocês veem que chega a estar afundando a pele da mulher ali e a mama segue caída, ela só segue com uma projeção medial. A projeção que se quer é para cima, como se tivesse alguém sustentando a tua mama numa bandeja. Quando a gente sustenta a mama, a gente consegue aliviar essa região. O segundo SUTCHAN então é um SUTCHAN, é o top, aquele tomara que caia, que não sustenta nada. Mas eu adoro ir para a praia com esse SUTCHAN. Ok, para a praia tudo bem, agora que não precisa usar um SUTCHAN desses quando está com blusão com cachecol ou com uma camiseta. O terceiro eu costumo dizer que é o SUTCHAN só para o dia dos namorados, porque ele só tapa o bico, ele causa muita dor, porque ele não serve para nada, ele tem a alça fina, aquele ali ainda vai atrás do pescoço, então esse tipo de SUTCHAN pode ter? Pode. Vai botar uma blusa degotada, vai namorar? Ok. O quarto SUTCHAN é um que as pacientes dizem assim, doutora, ele tem que ir extremamente confortável. Não, ele não serve para nada, porque ele não sustenta nada, ele está ali só para tapar a mama. é como se fosse uma meia cálcio, então não dá. A mama, ela tem que ser sustentada. O que eu indico para meus pacientes? SUTCHAN de cirúrgico, eu adoro aquele primeiro ali, porque ele mantém a mama bem firme, ele dá uma sustentação. O segundo SUTCHAN chama-se SUTCHAN de sustentação, ele é mais difícil de ser encontrado, mas na internet se acha, então ele é bem reforçado, ele vem bem aqui embaixo do braço, ele pega a mama toda, tanto embaixo na lateral, quanto na parte de cima, tem alça larga. O terceiro são os SUTCHAN de amamentação, hoje em dia tem SUTCHAN muito bonitos, eu tenho SUTCHAN de amamentação e não amamento, então não necessariamente, mas é que eles são SUTCHAN ótimos, porque eles mantêm a mama para cima, porque ele tem aquele buraquinho onde se coloca a mama, e o quarto e quinto são tops de academia como se fosse correr na esteira, que realmente sustenta. Mas me aperta, me dói, usa um mês, depois de um mês a gente conversa, porque ele sustenta a mama. Depois que a gente mantém a mama pendurada, vai ver que chega a ficar às vezes quente, porque a mama fica pendurada. Então vai melhorar a dor na mama, vai melhorar a dor nas costas, certo? Então o que te acerto é importante. Aqui é só uma imagem do mamógrafo, de uma equipe aqui de Florianópolis, nós temos radiologistas e o patologista, e eu acho que o bom médico ele trata a doença, e o grande médico ele trata o paciente que tem a doença. Então assim, eu não posso dizer que toda mulher que tem câncer de mama vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, e a gente também precisa entender as limitações dessa mulher e toda a bagagem que ela tem atrás. A questão psicológica é muito importante. A mulher com câncer de mama ela tem que, a mente dela tem que estar muito forte para que ela consiga enfrentar todos os passos, porque o câncer de mama ele é curável, mas a trajetória ela não é fácil. E o médico tem que ser a rede. Tipo, vamos que eu vou estar contigo aqui e qualquer coisa pode contar comigo. Então eu acho que isso é realmente você ser o médico de uma paciente que tem câncer de mama, porque a questão da mama mexe com toda a questão da sexualidade, com toda a questão das mulheres que são mães. Então, realmente mexe lá dentro com essas mulheres. Então eu acho que o médico tem sim a obrigação de ser o suporte para elas. Eu agradeço, fico à disposição de vocês, qualquer dúvida, estamos aí para responder. Oi, desculpa, questão do microfone. Então vamos lá, doutora Clarissa, muito obrigada pela palestra, foi uma palestra excelente, muitos conhecimentos para a gente, eu achei importante a questão dos mitos que a senhora trouxe, também a questão que é importante a gente cuidar e trabalhar a questão da prevenção do câncer de mama todos os anos, todos os dias do ano e não somente em outubro. Outubro a gente relembra, então acho esse um recado bastante importante. E agora então, doutora, eu vou fazer as perguntas que foram enviadas pelo chat. Então tá, a primeira pergunta veio da Dolores e ela gostaria de saber qual a incidência do câncer de mama nos homens. Homem tem câncer de mama, certo? Mas a incidência é muito baixa, é 1%. E por que não se rastreia? Primeiro porque é muito baixa a incidência e o homem ele não tem lóbulo, ele não tem quase tecido mamário. Então só no tomar banho ele já percebe se tem uma alteração. O que é importante a gente se frisar é que os homens têm preconceito. Então eles não vão procurar uma mastologista porque normalmente tem um monte de mulher. Então muitas vezes a mulher tem que fazer essa parte de estimular sim que vá, que vá procurar. Hoje mesmo eu dei um diagnóstico para um paciente de 39 anos com câncer de mama bem agressivo. Então existe sim, Dolores, mas é 1% dos casos. Tá, e a Fernanda aqui doutora também mandou uma pergunta em relação ao exame de ultrassom das mamas, se ele é válido. Sim, o ultrassom das mamas ele é extremamente válido principalmente para fazer a diferenciação entre o nódulo sólido que é uma bolinha de carne e o nódulo, e o nódulo não, eu insisto, né, que é uma bolinha de líquido. E ele é um exame complementar a mamografia. Paciente que tem convênio, paciente que não é SUS, normalmente a gente pede os dois exames, um complementa o outro. No SUS, inclusive, se precisa, é, se for preciso, sim, é solicitado um ultrassom também. e para pacientes menores com menos de 40 anos também, certo? Então é muito válido. Então tá. A Dolores, doutora, eu gostaria também de saber se a prótese de silicone, ela prejudica a realização adequada da mamografia. não, Dolores, não prejudica. Eu, como mastologista, sempre prefiro que coloque a prótese atrás do músculo e não atrás da mama, porque a gente tem a mama e tem o músculo. Normalmente, os plásticos gostam de colocar em cima do músculo, a mama, e coloca a prótese aqui assim, certo? Hoje em dia, a grande maioria tem a prótese assim, não é, hoje em dia, os exames são extremamente eficientes, são muito bons, mas o ideal é que a gente coloque atrás do músculo. Na hora de fazer uma biópsia, na hora de fazer uma cirurgia, é mais seguro, mas quem tem na frente do músculo também não tem problema. Tá certo. E a Andressa, doutora, gostaria de saber a partir de qual idade ela deve fazer a mamografia? Mamografia a partir de 40 anos. A Lurim, doutora, mandou aqui o seguinte questionamento, ela sempre ouviu dizer que pra quem tem uma mama muito densa, a mamografia não é o melhor exame, e sim o ultrassom. Ela gostaria de saber qual a opinião da doutora. Eu mostrei pra vocês ali a questão das densidades da mama. Tem pacientes que têm 50 anos e que tem aquela mama extremamente densa, certo? A partir dos 40, a gente deve fazer mamografia sim, mas nessas pacientes de mama muito densa, a ultrassomografia é muito importante. Mas não adianta, eu tenho vários pacientes que dizem minha mama é muito densa, eu vou fazer só ultrassom. Não, vai fazer mamografia junto também, certo? Tá certo. E a Dolores mandou mais uma pergunta, doutora. O uso de pílula anticoncepcional e a reposição hormonal aumentam o risco de ter um câncer de mama? São coisas diferentes. Anticoncepcional acho que é um mal necessário, hoje em dia os anticoncepcionais eles têm uma dosagem hormonal muito baixa. Obviamente, eu tenho pacientes jovens que eu diagnostico um câncer de mama, essa paciente não engravidou, inclusive eu mantenho ela usando esse anticoncepcional para que possa fazer a congelação dos óvulos e depois, obviamente, que a gente tira porque a grande maioria dos câncer de mama eles se alimentam dos hormônios, certo? Então, anticoncepcional numa dose baixa, numa mini pílula que a gente chama, bem tranquila, é um mal necessário. Reposição hormonal, posso falar de reposição hormonal? Claro, claro. Reposição hormonal eu acho assim, não é que a reposição hormonal vá da câncer, mas é como a questão da formiga e do açúcar. Onde tem açúcar a formiga pode ir. Então, se tu já tem uma predisposição para ter um câncer de mama e faz a reposição hormonal, a tua chance de desenvolver o câncer é maior. Tá certo. A doutora Andresa fez o seguinte questionamento, ela disse que quando ela vai à consulta, ela gostaria de saber se a gente deve solicitar mamografia, porque ela disse que no caso dela sempre foi pedido apenas o ultrassom. Se ela tem mais de 40 anos, ela deve pedir mamografia também. Bom, tá certo. E a Cecília, aqui doutora, eu gostaria de saber se o uso do Dio hormonal pode favorecer o surgimento de nódulos. O Mirena, deve ser isso que ela deve estar falando, hoje em dia tem alguns outros também, ele estimula um pouco mais a mama. Mas se a paciente não tem história familiar, se a paciente não tem nódulos, eu não compreendico o uso do Mirena. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Se a paciente menstruou muito, tem muita cólica, eu acho que não tem problema. mas a gente sabe que o Mirena acaba estimulando um pouquinho mais a mama. Tá certo. Doutora, a gente está caminhando então para o final da nossa live. Eu gostaria de fazer então a última pergunta para a doutora. O que há de mais novo no tratamento de câncer de mama atualmente? O tratamento do câncer de mama todos os dias, principalmente a questão da oncologia, das medicações, de quem faz fimioterapia, todos os dias estão surgindo novos estudos. Todos os dias. e é extremamente individualizado. Há cirurgias, puxando para o meu lado que sou uma psicologista, nós estamos fazendo cada vez cirurgias mais conservadoras. Os trabalhos mostram isso, que não tem mudança na mortalidade. Então, acho que isso é o melhor que a gente pode fazer para o paciente. Ter a questão da equipe multidisciplinar, que antigamente também não tinha. Ter uma fisioterapeuta na equipe, para que as pacientes tenham menos morbidade por causa da cirurgia do câncer de mama. Doutora, agora vou fazer mais uma pergunta que veio agora. A Camila, ela gostaria de saber quem tem histórico de câncer de mama na família. Deve fazer a mamografia antes dos 40 anos? Camila, é o seguinte, quem tem histórico de câncer de mama na família depende muito de qual é o grau de parentesco, quantos familiares são e a idade que eles tiveram esse câncer de mama. Se, por exemplo, foi alguém que teve um câncer de mama com 40 anos, a mãe teve câncer de mama com 40 anos, essa menina tem que começar a fazer mamografia com 30, é 10 anos antes, certo? E daí você tem um acompanhamento mais de perto, você vai para uma avaliação genética, se for o caso, se for necessário, e muitas vezes se faz um acompanhamento de seis em seis meses. Não esquecendo que o câncer de mama, ele não tem só relação familiar com câncer de mama, também tem com câncer de ovário, de tireoide, de intestino e de próstata. Então, todos esses outros casos também contam para pensar em uma história familiar. Bom, tá certo então, doutor, o nosso tempo, de uma hora a gente chegou no fim, assim a gente encerra a nossa live de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Clarissa, por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão importante que é a prevenção do câncer de mama. Muito obrigada também a todos e a todas que nos assistiram. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Obrigada, boa tarde, bom final de semana. Obrigada.